Na imaginação, o poeta foi buscar, foi buscar as maravilhas do mundo, a fantasia apresentar. O menino sonhou, sonhou, que voou, 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 pelo céu todo estrelado. E a lua acariou, o tremor dourado, que roupa estranha, tão diferente, achando muita graça, daquela gente. Que roupa estranha, tão diferente, achando muita graça, daquela gente. Os palhaços, os palhaços de mola, se agitavam, como se pudessem falar, no castelo do rei. Ofereceram uma festa de despedida, olha ele aí, foi soldado pelo mago, que fez cada brinquedo se movimentar. No toque mais que fascinante, a ordem da corte é brincando. No trenzinho foi passear, andou a noite inteira até o dia clariar. No toque mais que fascinante, o poeta foi buscar, foi buscar as maravilhas do mundo, a fantasia, o império vem apresentar. E o menino, o menino sonhou, sonhou, voou, 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 pelo céu todo estrelado. E a lua clariou, o treno dourado. Que roupa estranha, tão diferente, achando muita graça, daquela gente. Que roupa estranha, tão diferente, achando muita graça, daquela gente. Os palhaços, os palhaços de mola, se agitavam, como se pudessem falar, no castelo do rei. Ofereceram uma festa de despedida, olha ele aí, foi saudado pelo mago, que fez cada brinquedo se movimentar. No toque mais que fascinante, a ordem da corte é brincar. E agora? No trenzinho foi passear, andou a noite inteira até o dia clariar. No trenzinho foi passear, andou a noite inteira até o dia clariar.